Não sei cara Vamos dar uma caminhada Vamos Corre, corre, corre Corre, corre Isso, muito bem Vai, coloca os braços pra trás aqui Senta Isso, passa a GoPro aí Tá vendo que é térmica? Sim, sim Qualquer movimento é brusco Oi Que demais Que demais O que é isso? O que é isso? Olha o nível da rampa, o quanto que a gente está ganhando de altura. A gente só perdeu a altura. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?